Procon realiza atendimento móvel e itinerante no bairro Mauro Bittar. A população recebe os esclarecimentos sobre as relações de consumo, além de poder registrar as suas reclamações. A reportagem é de Paula Amanda. Vamos ver, vamos acompanhar. Com as imagens, Rui. Edvaldo, desde a última segunda-feira que o Procon Móvel está atendendo aqui na região do bairro Mauro Bittar, próximo à Fundação Bradesco. Os funcionários do Procon estão aqui realizando todos os tipos de atendimento, que é o que vai nos contar agora o coordenador do Procon Móvel, Daniel Jordão. Bom dia, a direção do Conjunto Mauro Bittar procurou o Procon, pedindo que os serviços do Procon Móvel fossem efetuados aqui na região. E, graças a Deus, está sendo até de valia aqui, porque nesses dias não existe uma superlotação, mas está havendo um grande rodízio de pessoas entrando e pegando informações, abrindo reclamações sobre os mais diversos assuntos, até assuntos que não apareceram, né, de costume do Procon Móvel, né, apareceu esses assuntos e está aparecendo agora. Então, nós estamos até pretendendo alongar um pouco mais aqui o atendimento, porque a procura está sendo boa, e está, assim, superando as nossas expectativas, já foram superadas, aliás, né, vale dizer isso. O atendimento segue até sexta-feira, certo, Daniel? É, até sexta-feira, mas se até a presente data, hoje e amanhã, continuar o fluxo, continuar o mesmo, nós vamos ficar aqui até a quinta-feira da semana que vem. O horário de funcionamento do Procon Móvel, para a gente avisar para os nossos telespectadores, para eles estarem procurando vocês? A gente está aqui pela parte do período da manhã, né, às 7h30, até às 12h30, mais ou menos, a gente está por aqui. Então, nesse horário, a gente faz todo tipo de reclamação, o mesmo serviço que o Procon do centro. Ok. Então, o Procon Móvel está aqui em frente à Fundação Bradesco, aqui no bairro Mauro Bittar, e você, que é morador aqui de perto, e que quer realizar a sua reclamação, ou que está precisando de algum serviço do Procon, pode estar procurando o Procon Móvel, das 8h da manhã até mais ou menos, ao meio-dia e meia, a 1h da tarde, até sexta-feira, e se continuar o fluxo de atendimento que encontra-se nessa semana, até quinta-feira da próxima semana. Paula Amanda, para o Gazeta Alerta.